E aí, o que vai acontecer com o futuro do ser humano? Aí eu olho para você, que é um cientista de dados, e vejo que você é um cara que domina a tecnologia nessa amplitude, ou seja, você é um exemplo para mim de um cara que está ocupando um espaço que as pessoas deveriam buscar para ocupar no futuro, ou seja, é uma função extremamente importante dentro das organizações. Estou certo no meu raciocínio, Dallerman? Certíssimo, Vertalha. Se a gente for olhar a história, e eu de novo falo da história, por que história? Porque a gente trabalha com dados históricos. Os dados históricos, eles nos mostram como a gente deve se comportar para o futuro. Eu comecei na área de TI em 1983. Acho que boa parte das pessoas que vão ver esse vídeo ainda não tinham nascido. Mas eu comecei como digitador. Eu fiz um processamento de dados na época, não consegui o emprego como programador de computadores, que foi minha especialização na época. E eu comecei como digitador. Falei, eu preciso entrar na área. Digitadores não existem mais. Muitas profissões que existiam antes não existem mais. Muitas profissões que existem hoje, elas não existirão no futuro. Profissões que não existem hoje vão aparecer no futuro. Cientista de dados é um grande exemplo que há 10, 15 anos não existia. Então, hoje, os administradores de bancos de dados, eles passam a ser engenheiros de dados. Então, as profissões, elas mudam ao longo do tempo. Profissões deixam de existir. Novas profissões passam a existir. E essa mudança, esse movimento, ele precisa ser acompanhado pelas pessoas, pelos profissionais. Algumas pessoas vão acompanhar bem na crista da onda, outras vão demorar mais tempo, cada um no seu tempo, obviamente. Eu migrei na área de TI por várias praias. Eu já trabalhei com a parte de rede, segurança da informação, infraestrutura física, lógico. Então, eu naveguei por várias áreas da área de TI. E desde 2013, alguma coisa assim, eu passei para a área de dados e estou na área de dados, na área de ciência de dados. Tem um pezinho ali na engenharia de dados, na arquitetura de dados também. Porque hoje, diferente de alguns anos atrás, que se valorizava muito o especialista, a verticalização da informação, hoje o profissional generalista, ele está muito valorizado. Quanto maior o seu conhecimento em várias áreas, dentro, obviamente, a gente está falando da área de dados. Então, quanto maior o seu conhecimento nas várias vertentes da área de dados, mais valorizado é o seu passe. Obrigado. 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 Obrigado.